Uma grande batalha nas redes sociais está sendo travada, mas não fica apenas nas redes sociais, parte também para outros lugares, como eu trouxe até no último vídeo, onde as redes sociais do Pablo Marçal foram bloqueadas através de uma ordem judicial, que foi um tanto quanto controverso e tal, e quem fez esse pedido à justiça foi Tabata Amaral, junto ao seu partido. E aí todas as redes sociais de Marçal caíram. E isto ocorreu depois da pesquisa eleitoral, que mostra Pablo Marçal empatado com Boulos em primeiro e colocando o Nunes já em segundo colocado. Essa eleição já estava, ao meu entender, de cartas marcadas, aquele mesmo coisa, o povo tendo aquelas mesmas opções, o Nunes para ser reeleito, e o Nunes que tomou tantas medidas draconianas, vocês se lembram? E o povo não quer, essa é a verdade. Não quer, então o povo está buscando uma opção. E aí de repente apareceu Pablo Marçal falando a língua do povo, e ele está conseguindo uma comunicação bem melhor do que os outros candidatos, e é por isso que ele está crescendo tanto nas pesquisas. Só que com isso ativou um outro lado, que eu quero que vocês observem isso muito bem. Pessoas aí que são de direita e tal, se juntaram, esse grupo, e estão fazendo uma campanha para poder reduzir esses votos em Pablo Marçal. Então, consequentemente, reduzindo, vai levar esses votos para Nunes, que é o candidato que eles estão apoiando. Só que, quando você analisa isso de forma crítica, você vê que eles não fazem uma defesa aberta de Nunes. Então, como que faz? Precisa direcionar ao Pablo Marçal para retirar votos dele, para que assim esses votos que sejam retirados, falando, olha, eu avisei sobre ele, olha isso e aquilo, logo vai ser transferido para o Nunes. E eu aqui, não estou defendendo Pablo Marçal, Nunes, não estou defendendo Boulos, nenhum desses. Mas assim, se eu morasse em São Paulo hoje, eu, na cidade de São Paulo, eu moro em São Paulo, mas não na cidade, não voto em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas se eu morasse hoje, na cidade de São Paulo, eu estaria propenso a votar, sim, no Pablo Marçal. Só que existe também um porém. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Todos os outros, nós sabemos já quem são. O Pablo Marçal é uma incógnita. O que ele vai ser como político? Ele pode também ser como o Dória, por exemplo. Mas só vamos saber se um dia ele chega lá. Será que vai ser agora? Agora, o Nunes, nós já sabemos quem é, né? O Boulos e tantos outros. Mas, fica aí também ao critério de cada um. Só que a resposta aqui, tá? Eu acho que na enquete que eu fiz, por exemplo. Vamos para a tela que eu quero te mostrar. Bom, eu tenho um recado de 20 segundos só. Se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo, eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como. Bem, Marçal vem como forte candidato. Isso mesmo. Por que forte? Olha só. Eu fiz uma enquete. Então, uma enquete não é oficial. Então, eu não posso fazer pesquisa eleitoral. Eu não tenho autorização para isso. É uma enquete. Apenas perguntando quem você apoia em São Paulo. Nunes, Boulos, Marçal da Atena. Só dava para colocar 4. Bom, Nunes recebeu 10% dos votos. Boulos, 1%. Marçal, 89%. Da Atena, 1%. Você sabe quantas pessoas participaram da enquete até agora? E o Marçal está assim, disparado. 29 mil pessoas. Está chegando a 30 mil. Então, uma enquete não é nada oficial. Vamos colocar aqui. Não tem autorização para fazer pesquisa eleitoral. É uma enquete apenas para saber. Você é de São Paulo ou não. Quem você apoia ou apoiaria. Então, aqui eu acho que está uma das respostas. Aqui no canal, eu acho que 98%, 97%, sei lá, 90% das pessoas votaram em Bolsonaro, para presidente as duas vezes e acompanham ele. E sabem que, por exemplo, hoje está ali pelo partido dele o apoio ao Nunes. Mas, mesmo assim, as pessoas estão falando o quê? Não. Nunes teve sua chance. É o que eu estou identificando aqui. Nunes teve sua chance. Não vou votar no Boulos, não vou votar no Datena, né? Mas o Marçal aqui está diferente. Vou dar uma chance. É isso, mais ou menos, que eu identifico, pelo menos aqui em todos vocês que estão no canal. Então, a maioria, realmente, até nos comentários do último vídeo, falando também sobre isso. Bom, lá na Rede X, tem um vídeo da juíza, né? Vocês lembram da... Que foi aposentada à força e tal, né? Ela hoje está nos Estados Unidos. Ela falando, a doutora Ludmilla, né? Sobre essa questão. E vão até o canal dela assistir, tá bom? Mas ela fala justamente sobre essa questão aqui da opinião dela. Por eliminatória, ela não votaria em nenhum desses daí. E ela apoia, por exemplo, o Pablo Marçal. Seria este o voto dela, né? Então, muitas pessoas estão assim. Aí nós estamos vendo uma grande briga no pessoal de direita, né? Que não tem coragem de fazer uma defesa aberta do Ricardo Nunes. Mas é o que eu te disse. A tática que vem sendo empregada na Rede X é destruir a imagem do Marçal. E isso aqui é uma análise fria, gente. Não quer dizer que eu sou... Que eu estou apoiando, que não sei o que lá, né? Mas pra... Já falei pra vocês minha preferência. Mas pra vocês entenderem. Então, se organizaram de uma forma, alguns ali, pra poder descer a madeira. Mas por quê? Volta a enquete. Por causa disso aqui. Vocês entenderam? Então, com Indomarçal, por exemplo, e Boulos para o segundo turno. Os mesmos que hoje estão destruindo ele terão que apoiá-lo. Né? Então, é uma coisa meio... Até meio insana que está acontecendo. E que só vai trazendo mais divisão, né? Vai dividindo, dividindo, dividindo. Cada vez mais ali, nas pessoas, né? Então, assistam esse vídeo da doutora Ludmilla, né? Tá no canal dela. Você vai ver lá o vídeo completo. Aqui é só um cortezinho e tal. Mas assistam lá. Então, hoje, ficou até assim, meio doido o negócio. Porque o pessoal da esquerda esqueceu o Nunes. E o pessoal da direita esqueceu, por exemplo, o Boulos. Esqueceu a Tabata. Esqueceu o Datena. E concentrou todo mundo, né? Contra o Pablo Marçal. Então, a eleição está um negócio realmente, assim, bizarro. E terão outros debates. Ainda tem bastante debates. Vamos ver quem é que vai participar. Mas, para mim, essa é a resposta. Do porquê Pablo Marçal está sendo colocado aí contra a parede pelos dois lados. Então, é algo realmente bizarro que está acontecendo. Então, pessoas, algumas, né? Algumas pessoas influentes da direita na rede X. E as pessoas esquecem. Gente, nós já se ferramos bastante por causa disso. E parece que muitos não aprenderam. As pessoas esquecem que a rede X, a rede social, ela tem uma bolha. Mas tem uma grande massa de eleitores que não estão ali e não ficam acompanhando e não são influenciáveis por ali. E alguns estão com a ilusão de que, olha, eu revelei aqui agora esta, né? Isto aqui, agora acabou. Acabou para ele. Cara, parece que não aprenderam nada. Zero. Zero. A gente tem que aprender. A vida é um eterno aprendizado. É o que eu te disse. Algumas pessoas, nós saberemos a verdadeira face quando estiverem com o poder. O Marçal, ele ainda não teve este poder político. Talvez ele seja um Dória. Talvez não seja. Só saberemos se ele ganhar a eleição. O Nunes, nós já sabemos. Boulos, já sabemos. Tabata, já sabemos. Datena, também. Entenderam? Então, já sabemos aí um pouquinho dessa turma. Agora, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário. Se inscreve no canal, ative as notificações. Para você não perder aí, tá bom? Os próximos vídeos. E como eu disse no início do vídeo, veja aqui o recado final que eu tenho para você. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias, você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança. E mesmo assim, tinha o sonho de viajar para fora. E especificamente os Estados Unidos da América. Mas hoje, não só os Estados Unidos eu visitei. Mas também tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também pensa em aproveitar melhor os seus dias e visitar países diferentes, eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Por isso eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet. E melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo. Do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Se você também quer conquistar essa liberdade que eu conquistei, clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp e eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito. Te mostrando o que você precisa para viver a vida que você sempre sonhou. Bom, recado dado. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Mais um recado aqui final. Cuidado com essa época eleitoral, sabe? Essas brigaiadas, essas divisões e etc. Tome muito cuidado. Sejamos inteligentes. E vamos usar mais o pensamento crítico, o lógico, do que a emoção. Porque eu vejo que tem aí muita gente emocionada. Inclusive, muitos desses perfis grandes e influentes na rede X principalmente. E alguns acreditam que são donos de algo e donos das opiniões. E o que falou está 100% certo. Não é bem assim não. E a história mostra. Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.